Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio, eu sou um dos fundadores do Expresso, que é uma plataforma que as empresas usam para controlar adiantamentos, reembolsos e prestação de contas. E esse é mais um episódio do Conexões Expresso, que é um quadro nosso no YouTube, no YouTube do Expresso, onde a gente conversa com pessoas do financeiro, pessoas que estão ali nas trincheiras do financeiro, que vivem a rotina da área financeira, para aprender um pouco com elas, sobre a carreira delas, sobre o dia a dia delas, pegar algumas dicas práticas, às vezes até assuntos técnicos, enfim, para trazer conhecimento para vocês que são da área financeira. E hoje a gente trouxe para participar aqui com a gente a Luana, a Luana é controller aqui do Expresso, eu queria dar as boas-vindas para a Luana e, Lua, eu queria que você já aproveitasse, já cumprimentasse o pessoal e já falasse um pouco sobre a sua carreira, enfim, como foi para chegar até aqui, como que foi sua carreira até agora. Tudo bem. Oi, Fábio, pessoal, tudo bom? Falando um pouco ali da minha carreira, assim, bem resumidamente, né, eu comecei atuando em empresas nacionais, de grande porte e multinacionais, né, comecei ali na antiga GVT, não sei se o pessoal lembra, né, ela foi vendida ali para vivo, né, em 2014, 2015, não me lembro, e ali eu comecei com análise de fornecedores, né, então a gente fazia toda a viabilidade de fornecedor, olhava se ele realmente podia prestar o serviço e não tinha nenhum risco para a GVT na época. E ali eu conheci o pessoal da Huawei, né, que é uma multinacional chinesa, e eles me chamaram para atuar dentro dos projetos do Branch Office Sul. Então, fiquei ali com Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né, na época eu morava em Curitiba, então atuei lá nessa área com o projeto financeiro, né, os projetos de telecom eu tinha que cuidar do orçado, realizado, as entregas, era tudo, os contratos de telecom são muito contratuais, né, cada contrato de um jeito, então a gente tinha que estudar, entender as dinâmicas do negócio e o reconhecimento das receitas, né. Saindo, né, desse mundo de empresas bem tradicionais, eu entrei no Webanks, é ali eu conheci o mundo de startup, aí foi, nunca tinha trabalhado numa empresa como o Webanks, nem escutado assim, muito, acho que na época, em 2017, não se falava muito de startup, né, então eu entrei ali no susto mesmo e foi um choque de realidade, né, eu vim com muito que não é todo mundo que se adapta, eu acho que é esse mercado, esse modelo de empresa. Eu gostei muito, eu entrei no Webanks bem no início, então eu pude transitar por várias áreas e conhecer muito bem o modelo de negócio da empresa. Ali eu participei da implantação do ERP, na época, trabalhei muito próximo com a contabilidade e a área fiscal, então ali que eu adquiri meus conhecimentos, né, a parte contábil, fiscal, que hoje eu consigo atuar ali como controller, né, numa empresa. Depois do Webanks eu conheci o mundo de SAIS na Egro, né, que é uma startup de SAIS para o agronegócio e ali eu me apaixonei também pelo mundo de SAIS, né, o SAIS de meio de pagamento, que eu adoro também, é um modelo de negócio muito interessante, mas o SAIS também é muito interessante e aprender sobre isso, sabe? E agora no Expresso, tô construindo ali, né, junto com o time, a gente tá fazendo controle financeiro, planejamento estratégico da empresa. Legal demais, já passou por muita coisa, acho que empresas de portos diferentes, e aí, pelo que você foi me contando da sua carreira, você acabou jogando um pouquinho mais, indo, afunilando para o mundo ali de tecnologia de startups, e aí eu queria que você me contasse um pouco, já baseado no que você trabalhou em diferentes lugares, se você acha que tem diferenças entre o perfil do financeiro de uma startup e o financeiro de uma empresa, vou chamar de empresa tradicional aqui, né, você acha que tem diferença no perfil da pessoa, enfim, as pessoas precisam ter skills diferentes para trabalhar nesse tipo de empresa? Com certeza, Paulo, assim, para trabalhar em startup, fintech, para mim, além da habilidade técnica, é um perfil multifacetado e adaptável, né? É um mercado, assim, incerto, tem muitas incertezas, você não vai entrar e fazer exatamente aquilo que você foi contratado para fazer, você vai fazer um milhão de coisas, aprender muita coisa. E eu acho que ao longo, principalmente no e-banks, né, quando eu entrei, ali em 2017, eles estavam trazendo muita gente de mercado, né, de banco, principalmente. Então, pessoas que estavam ali 10, 15 anos em banco, administrativo, uma empresa tradicional, com regras muito certas, não durou dois meses na empresa, porque perou a catatinha, né, não cai, não tem, a pessoa está acostumada com fluxo, com regra, com processo, e entra numa empresa que não tem, que você vai criar muitas coisas, né, não são todos os perfis que eu vejo que se adaptaria, não. Acho que... É bem diferente, assim, né, precisa ter um... Todo mundo fala disso, de startup, de dinamismo, mas acho que no financeiro você precisa estar preparado para uma montanha russa de emoções, né? Exatamente, porque não é qualquer um, eu vi muita gente entrando, assim, no próprio financeiro mesmo, né, em vez de banco e... De branco, de fábricas também, de indústria, e não se adapta, assim. Porque é, né, é muito diferente, você tem que... É, ser um perfil mesmo que abrange tudo, curioso, entender o modelo de negócio, né, e tem muita gente que, às vezes, gosta de chegar e fazer todo dia a mesma coisa, não tem surpresas, né, isso é só perfeito. É, nem... Às vezes tem pessoas que gostam mais de ter uma rotina do financeiro ali, aquele... É, o rotineiro mesmo de uma empresa maior, às vezes você consegue ter isso mais fácil na carreira. Sim. Legal. E aí, até uma... Um assunto, assim, que eu queria te perguntar, né, é... Ultimamente eu tenho conversado muito com financeiros, e aí as pessoas me falam sobre a síndrome do pagador de boleto, né, que as empresas enxergam, muitas vezes as empresas enxergam o financeiro como pagador de boleto, um emissor de notas. E aí, quando eu comecei a escutar isso, né, a gente já trabalhava junto aqui no Expresso, e eu comecei a pensar, falei, poxa, eu com certeza não enxergo a Lu assim, né, ela tem um papel muito estratégico aqui no Expresso, por que será que isso acontece nas outras empresas? E aí eu queria entender de você o que você acha que o financeiro precisa fazer para ser visto como mais estratégico, assim, dentro da empresa, né, para ele não ser visto como pagador de boleto, que as pessoas temem tanto, assim. É, as pessoas... Bem muito isso, porque mesmo num perfil de startup, eu acho que o financeiro ele tem rotinas, né, e aí às vezes tem operações gigantes e a pessoa entra naquela rotina e faz todo dia a mesma coisa e acaba não olhando para o todo, né, eu acho que vai muito disso, assim, então aí acaba sendo visto, ah, ali é quem paga o boleto, mas não é só isso, né, vai muito além disso. Acho que o principal de analistas, isso aí, eu já vi na minha carreira, assim, trabalhei com pessoas que estavam três, quatro anos numa empresa e não entendiam o modelo de negócio, sabe, da empresa. Então, acho que isso é um grande erro, assim, do analista financeiro ou de qualquer outra área, sabe, entender com profundidade o negócio, desenvolver habilidades analíticas, né, a gente tem, fornece insights estratégicos, quem mais, né, vai poder fornecer insights de dados além do financeiro, né, de números, de caixa, de onde a empresa, o que ela pode investir, onde ela pode chegar. Então, acho que falta às vezes também a pessoa começar a falar para o próprio gerente, para o coordenador, né, para o seu gestor direto ali e mostrar insights mesmo. Focar na automação e eficiência, eu sempre falo que quanto mais automatizado a rotina do financeiro, mais tempo o analista vai ter para focar na estratégia, né, do negócio e buscar desenvolvimento. E desenvolvimento profissional, né, estudar, estar sempre dentro do mercado ali, olhando para as tendências. Legal. É, teve um, eu concordo com tudo, assim, que você falou. Teve uma coisa que você falou que me chamou bastante atenção, que é a questão do, conhecer o negócio, né, tem modelos, ainda que, assim, se você for pensar no modelo de SaaS, que é o nosso aqui no Expresso, algumas partes deles são mais fáceis de entender, né, no modelo de negócio. É uma mensalidade recorrente, que a empresa paga por uma quantidade de usuários, mas, por exemplo, quando entra no fintech, tem uma série de coisas. E para conhecer modelo de negócio, eu imagino que você tenha que interagir com as outras áreas, né, então, eu só vou saber como que é o modelo de negócio se eu conhecer a tecnologia da minha empresa, se eu conhecer minha área de negócios, minha área comercial, desculpa. Aí eu queria entender como que é, se você tem hoje interações hoje com as outras áreas, como que funcionam essas interações? E pensando do ponto de vista de não ser o pagador de boletos, ser um financeiro estratégico, como que o financeiro pode gerar valor para essas outras áreas, assim? É, hoje eu tento ter uma relação bem próxima ali com os líderes, né, de das áreas, de todas as áreas aqui do Expresso, e a gente tenta trabalhar junto colaborativamente, né, então, o que eu posso ajudar do financeiro, o que a Larissa do comercial, ela consegue ajudar, né, quais são os insights, o que a gente consegue construir junto, né, tanto a Carol também, do suporte ao cliente. Então, eu acho que, e acho que falta também, né, as outras áreas enxergarem o financeiro, né, como estratégico. Acho que o agente do financeiro, a gente pode ajudar os gestores a tomar uma decisão informada com dados, né, então, por exemplo, o marketing quer investir em mídias, em alguma coisa, a gente pode trazer dados históricos, se isso vai dar certo, não vai, previsões, que vai ajudar o gestor a tomar, né, a decisão de investimento ou não. Acho que a eficiência operacional, ajudar, mitigar risco, e o alinhamento estratégico da empresa como um todo, né, acho que... Entendi, é meio que o financeiro, ele tem todos os dados ali, se você consegue meio que transformar a informação para as outras áreas, você pode até influenciar, às vezes, na tomada de decisão dela, assim, né? Entendi. E aí, você consegue, assim, vamos tentar deixar tangível para as pessoas, você consegue exemplificar para a gente, por exemplo, uma decisão, pode ser até uma decisão do Expresso mesmo, que você acha que foi baseada nesses insights financeiros, que a gente trouxe, enfim, algum tipo de decisão que você acha que o financeiro apoiou a companhia tomar essa decisão? Eu acho que vai muito da onde a gente queria chegar, né, nosso objetivo no ano passado, que era... O Expresso estava queimando caixa, né, então, buscando crescimento, e a gente... O objetivo era o break-even, e ali essa decisão foi olhar para o caixa, né, para os custos em geral, né, da empresa inteira, pegar todos os custos, entender os essenciais, os não essenciais, que poderiam ser reduzidos e os que puderam ser eliminados. Eu acho que isso fez com que o Expresso hoje conseguiu chegar ali no break-even, né, no ponto de equilíbrio. Essa tomada de decisão e esse controle efetivo do caixa mesmo da empresa, dos recursos, sabe? Entendi. Então, ali meio que você exerceu um papel de, vou chamar assim de dona do dinheiro, para garantir que as pessoas não estavam cometendo excessos, por exemplo, que a gente podia eliminar gordurinhas, né, esse tipo de coisa. Exatamente. É mais por esse lado. É mais por esse lado. Entendi. E aí, até tem muito a ver com isso que você falou, eu acho que um dos papéis, principalmente quando a gente está focando muito aqui no mundo de startups, né, a startup, ela geralmente, ela tem um desafio muito grande em relação à gestão ali do caixa, né. Muitas empresas ficam durante muito tempo queimando caixa, por exemplo, enfim, ou tem esse objetivo do break-even, mas tem sempre esse desafio dentro da empresa, né. E aí, o financeiro acaba que tem esse papel de cuidar para que isso aconteça, né. Então, o Expresso ou qualquer startup vai vender um plano para os investidores, um plano de receita, um plano de despesas, e você precisa garantir que isso aconteça. Como que você acha que é um bom caminho para isso, assim? Você tem rotinas que te ajudam nisso? Ou você acha que está mais no planejamento inicial? Enfim, como que você acha que isso acontece da melhor forma? É preciso fazer o planejamento, né. Então, a gente faz a previsão de caixa para o futuro, mas é um monitoramento diário, assim, do caixa, sabe? Tem que monitorar ele dia a dia, até porque a gente faz o planejamento, faz as previsões, mas pode acontecer coisas, né, que não estavam previstas ali, que vai despender mais caixa, e a gente tem que ter que pensar, né, quais as decisões vão ser tomadas a partir dali. Então, sempre tem que ter um plano A, B, C, para conseguir seguir o fluxo ali, né. Controle rigoroso de todas as despesas, acho que a gente tem que ter, tem que saber do que está gastando, por quê. Planejamento estratégico. Acho que a gestão, uma coisa que a gente aprendeu bastante agora, né, esse ano a gente está fazendo, é a gestão da inadimplência, sabe? Com essa gestão, conseguiu abaixar muito a inadimplência, assim. No ambiente de SaaS, isso é vital, né? É, vital, aham. Então, assim, tem que olhar para a inadimplência, por quê que não está pagando, cobrar o cliente para ter essa, sabe, ficar saudável mesmo, né, não deixar ficar uma inadimplência alta, porque pode complicar o caixa. Entendi. Olhar para a rentabilidade, né, tanto do produto, de canais, de clientes, entender. E a cultura, eu acho que a cultura, né, de eficiência financeira espalhada pela empresa, sabe? Eu acho que todos os funcionários estarem na mesma página, entender ali que os recursos da empresa não são para ser gastos, assim, de qualquer maneira, né? É, teve até, dando um exemplo real aqui do Expresso, de quem olha de fora a área financeira, teve até uma ação da sua área aqui dentro do Expresso, que eu acho que foi muito legal, que é uma dica para as pessoas, que é de dar visibilidade para as lideranças das áreas sobre o quanto eles custam para a empresa. Isso foi muito legal, porque nem sempre as lideranças sabem, né? Então, por exemplo, um líder comercial, ele sabe quanto que ele traz receita. Será que ele sabe quanto que ele custa? Quanto que o time dele custa para a empresa? Qual que tem sido o retorno sobre esse investimento? E eu acho que isso é uma ação financeira, mas é uma ação cultural também, assim, né? Parece que é uma ação de respeito ao dinheiro da empresa. Exatamente, entender mesmo, né? Qual que é o custo daquilo, o que está gastando, linha a linha ali, ele saber, né? E hoje eu vejo que os líderes, assim, a empresa como um todo, né? Mas os líderes, principalmente, o pessoal olha, questiona, ah, não, vou conseguir reduzir, o pessoal está bem alinhado ali na mesma página. Na mesma página, legal. E aí, falando um pouquinho do Expresso também, acho que a ideia desse papo aqui também, a gente abriu um pouco a caixa preta do Expresso aqui, na verdade, juntando isso com o mercado, o mercado, ele teve, quem acompanha, principalmente, o mundo do startup, sabe que ele teve um, vou chamar de um delírio dos investimentos ali, onde todo mundo tinha muito dinheiro em abundância, e de uns tempos para cá, a gente teve aquele choque de perder, não ter mais dinheiro disponível, então as empresas que dependiam muito, o fluxo dependia muito do investimento externo, elas acabaram tendo dificuldades. E aí, nesse meio do caminho, o Expresso foi uma das startups, entre centenas, que buscou o caminho do break-even novamente. Para ficar mais estável, enfim, para passar mais segurança para os investidores e tudo mais. Como que foi essa construção? Por que você acha que deu certo? Por que você acha que o Expresso conseguiu retomar isso? Que lição que você tem, assim, sobre esse percurso? Eu acho que a principal lição foi ano passado, quando a gente sentou eu, você, o Guilherme e todos os líderes, olhou para os custos e entendeu qual era o objetivo, e a transparência também, depois com toda a empresa, com o pessoal explicando qual era o objetivo, onde a gente queria chegar, e eu acho que isso ajuda muito, todo mundo está ali junto, ajudou muito, a gente focou na eficiência operacional, gerenciamento de caixa, diariamente ali, a gente faz esse gerenciamento, e já pensando, se vier uma conta mais alta, o que a gente faz, os planos, como fazer, flexibilidade e adaptação, porque é isso, é o mercado incerto, pode acontecer, pode ter receita que não vai entrar, o cliente atrasou, pode ter despesa a mais, e o aprendizado contínuo, eu acho que o caminho para o break-even, que eu aprendi muito, é um caminho de aprendizado, é uma jornada de crescimento, a gente vai aprendendo diariamente, e vai ter fracasso, vai ter sucesso, mas a gente vai ajustando as estratégias, a abordagem, como seguir para o sucesso da empresa. Entendi, acho que como tudo em uma startup, não foi um caminho, é isso que temos que fazer, e pronto, ele foi mudando ao longo do caminho, a gente foi tendo que fazer algumas adaptações, acho que é muito difícil, até porque eu enxergo que, dependendo, vamos comparar, por exemplo, uma startup com uma grande indústria, a startup, ela tem menos previsibilidade, geralmente, em relação a um plano, do que uma indústria, que sabe, cara, eu vou comprar isso, eu vou produzir isso, eu vou vender para tal, de forma bem simplória, óbvio, eu estou falando aqui, mas, então, acaba que a gente tem que se adaptar, para esse plano. Boa, legal, acho que o assunto breakeven foi tão bom, que o cachorro até ficou empolgado, atrás de você, ele também gosta do expresso breakevado, boa, participação especial. Lua, legal, a gente falou muito da parte do planejamento, da gestão de caixa, falando de uma série de coisas aqui, mas você mesma falou no começo do nosso papo, que no financeiro de uma startup e no expresso não é diferente, não dá só para você fazer essa parte, tem uma série de outras coisas que você faz, então, para uma pessoa que quer ter uma carreira dentro de uma startup, principalmente na área financeira, virar uma controller, por exemplo, como você, o que que geralmente são as expectativas dos sócios da empresa, do CEO, como que é o seu dia a dia, enfim, quais são as expectativas que essa pessoa tem que ter em relação ao que ela vai fazer? Eu acho que, para trabalhar na área de controladoria, é entender o negócio, mas entender muito a parte contábil, sabe? Que essa é uma parte que te dá muitos insights financeiros, de rentabilidade da empresa, como que ela está, de projeções, então, estudar a parte contábil, fiscal, é necessário, assim, para seguir nessa, eu vejo nessa área, né, de atuação do financeiro, que é uma das vertentes ali do financeiro. Então, fornecer relatórios, né, financeiros, controle orçamentário, gestão de caixa, gestão estratégica, eu vejo também como muito importante, gestão de risco, né, a gente faz a mitigação de risco, né, tanto risco fiscal, como risco contábil, então, acho que, está tudo junto, e ali, assim, e o dia a dia, claro, isso, né, numa forma bem macro, mas o dia a dia é o que vai aparecendo, a gente vai apagando incêndio, vai dando um jeito ali, né. Entra no administrativo, quase namora um pouco o RH ali, vai com a contabilidade, aí, RPs, boletos, enfim, tudo isso faz parte também, né, dona? Aí, briga com o contador, com o conto errado, vai. Sim, até uma pergunta, assim, né, que, o financeiro, ele, ele acaba sendo, meio que guardião do dinheiro, né, então, por exemplo, no Express, a gente escuta bastante a brincadeira de, ixi, preciso pedir dinheiro para a Luana, né, porque a gente sabe que você tem que garantir que nenhum excesso seja cometido. O que que você acha, como que é exercer esse papel, assim, você acha que as pessoas se irritam muito com você, é difícil, você lida de boa com isso, como que é esse papel de guardiã do dinheiro, de quem garante, quem a gente não está gastando mais e está batendo as metas de receitas? É, no Express, assim, eu vou falar que é bem tranquilo, porque eu, né, eu vejo que realmente o pessoal está ali, todo mundo junto, né, na mesma página, mas eu já trabalhei em empresas que era difícil, assim, a gente controlar o budget, né, e brigava, principalmente com o pessoal comercial, o marketing, e eles extrapolavam, a gente falava, não, aí o financeiro não quer deixar, a gente não vai fazer a campanha por culpa do financeiro, rolavam muitas brigas grandes, assim, né, entre times, mas, eu acho que, assim, é pressão, né, porque vai vir pressão para investir de outros times, e a gente vai, e o financeiro que vai ter que entender, né, se realmente faz sentido, não faz, é, mitigar conflitos de interesse, né, tentar entender ali, o que que faz sentido, o que não faz, e mostrar para a área, que não, aquilo ali, aquele investimento não vai ser legal para a empresa, ou, ah, beleza, esse a gente pode, esse risco a gente pode assumir, entendi, então tem que, não adianta, ela é parte do trabalho, então, por mais que venha uma pressão externa, vai acontecer, assim, é sempre o financeiro é o chato, é, o financeiro é a contabilidade, é sempre normal, então, inclusive, queria aproveitar que a gente está ao vivo aqui, para pedir um orçamento para o marketing, não precisa, não precisa, é, boa, obrigado, Lu, acho que deu para sacar bem, assim, o dinamismo, enfim, todas as rotinas da startup, é, acaba que no final das contas, eu, eu penso assim, né, sei discordar de mim, você me fala, mas, eu penso que os fundamentos são os mesmos, né, a gestão de uma empresa como um todo, ela tem os mesmos fundamentos, mas as especificidades do negócio, por exemplo, como um SaaS, acabam moldando um pouco as rotinas, mas não só isso, mas também como a maturidade, o momento, relação com investidores, enfim, isso aqui também influencia, né, então acaba que diferencia um pouco, mas tem uma mesma fundação, assim, vamos dizer assim. Exatamente. Entendi. Boa, vamos entrar agora num momento de dicas rápidas aqui, que a gente quer entregar coisas práticas para o pessoal do financeiro, aí eu separei algumas perguntinhas rápidas aqui, às vezes quando eu olho aqui é porque eu estou com a colinha para não esquecer de perguntar nada, mas vamos lá, eu queria primeiro que você começasse para quem quer trabalhar com financeiro, principalmente em startups, um curso que você acha que é legal as pessoas fazerem, por exemplo. Eu acho que para quem quer seguir a área ali de controladoria, um curso que eu fiz, que eu gostei muito, é online, está 100%, ele é um MB e com ênfase em controladoria, é, eu acho que é isso, ele está na plataforma LIT, é bem legal, ele é bem extenso, tem bastante exercícios, né, áudio, conteúdo, vale a pena ali, eu acho que dá um, dá uma, dá uma, esse MBA da plataforma LIT, a gente vai colocar o link aqui para o pessoal, depois do negócio de vocês conhecerem, mas é legal, então é um curso mais robusto de controladoria ali. Isso, aí você pode, você pode fazer ele como um curso livre, né, ou como um curso de MBA, claro que aí o preço também muda, né. Boa, sim, com certeza. Mas o curso é o mesmo. Entendi, entendi, não, perfeito. E aí a gente falou um pouco sobre as startups passando apertos, né, o financeiro suando frio ali, queria que você me desse uma dica rápida para uma startup que está passando dificuldades financeiras, assim, está suando frio ali para fechar a conta no final do mês, o que você acha que essa pessoa pode fazer? O primeiro passo é avaliar a situação financeira, assim, avaliar a fundo e entender como que está, sabe? Precisa saber primeiro o que está acontecendo, né, não adianta a gente estar tentando nadar ali no... Não, entender realmente, né, como que está o caixa da empresa, como que está a situação mesmo. E aí a partir disso vai tomando as decisões, né, que é a identificação de despesas não essenciais, negociação com os fornecedores, tem casos de empresas que conseguem antecipar recebíveis, ou até mesmo buscar um financiamento, sabe, de curto prazo para ajudar ali no caixa e a empresa conseguir se organizar, acho que. E até a revisão do plano de negócio da empresa, às vezes vai ser necessário, sabe, dependendo do caso. Entendi, entendi. Então, a primeira parte é entender tudo o que está acontecendo. É a avaliação de caixa, é entender realmente, assim, quanto dinheiro tem ou se não tem, o que precisa, quanto precisa, né, para pagar as contas. Entendi. É, isso tem até uma coisa que eu acho que a gente faz bem no Expresso, assim, né, modéstia à parte, que as pessoas, as lideranças, inclusive, saberem. Porque, às vezes, eu já trabalhei em empresas que o financeiro sabia exatamente o que estava acontecendo, só que as outras pessoas não, né, então a empresa estava lá suando frio e o gestor de marketing pedindo verba, né. Não, isso é uma das coisas. Quando acontece isso, é a transparência com a empresa, sabe, tipo, comunicar mesmo o que está acontecendo com as lideranças para todo mundo ficar ciente, sabe. Legal. Aí, você falou também de renegociação. Dá para... Se o fornecedor é ponta firme, ele te entende. Consegue, consegue. Uma coisa que eu acho que, às vezes, é legal também, tem a ver com isso, é até você rever, não só a renegociação, mas rever a necessidade de todos os fornecedores, né. Então, poxa, eu tenho um software contratado aqui, eu preciso dele para todas as pessoas. Eu posso reduzir, né, tem um... Às vezes, a gente acha que... Eu lembro muito da época de pandemia, do início da pandemia, que numa primeira visão, quando você olha, assim, principalmente para as despesas de sua empresa, às vezes parece assim, nossa, eu não tenho nada para cortar mais, já estou na carne. Só que quando você começa a desmiuçar, você vai achando, 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 às vezes você acha uma série de coisas que dá para diminuir. Dá, é. Não, isso, eu acho que na pandemia, a maioria das startups, eu estava no Ebanks na época, e fez isso, todo mundo fez, assim. E é um bom exercício mesmo, porque quando a gente vê, tem muita despesa ali, que não é essencial, que pode ser cortada mesmo. Boa. Boa, vamos partir para a próxima dica. Um livro que você curta, assim, para essa galera? Eu acho que, como a gente está ali, né, falando de startup, eu acho que é startup enxuta, ela vai, esse livro legal, ele fala de empreendedores, né, como a utilização de técnicos para o crescimento rápido, né, e bem-sucedido, assim, é um livro legal, principalmente para quem quer entrar no mundo aí de tecnologia, startups. Perfeito. E aí, até falando sobre entrar aí, sou um analista financeiro, às vezes trabalho em outras indústrias, e quero entrar no mundo, seguir esse caminho que você seguiu, né? O que você acha que é uma boa dica? O que você acha que as pessoas precisam se preparar? Enfim, que dica você daria para esse pessoal? É desenvolver habilidades analíticas, né, familiarizar com a indústria, né, de tecnologia, o mundo de startup, então, tentar adquirir experiência em empresas assim. Habilidade de comunicação e colaboração, acho que para trabalhar nesse tipo de mercado tem que ter muito, e atualizado com tendências de mercado, porque muda muito, tem o mercado que está sempre em mudança ali. Legal. Então, se a pessoa fizer isso, ela vai ter uma base legal, né? Eu também, né, realmente se a pessoa tem esse perfil, quer seguir nesse tipo de empresa, né, nesse modelo. Exato. Acho que no final das contas, não tem nenhuma dica melhor do que trabalha em uma e veja. É, exatamente. Você vai viver aquilo de verdade, porque a gente pode falar de dinamismo, pode falar de uma série de coisas diferentes, mas, cara, a hora que você vive ali, é diferente. Até eu, como empreendendo no Expresso, foi muito diferente do que eu imaginava, né? Então, é legal. A gente burica, né, um mês em uma startup é um ano trabalhar. Isso, isso, exatamente. Aprende muita coisa, mas... Do lado bom e do lado ruim, inclusive, né? Não vamos vender sonho aqui, não, né? Tem uma parte... Não, trabalha é muito... Tem que ter o perfil. Tem que ter o perfil. É, tem que ter o perfil. Boa, legal. Acho que deu para o pessoal entender ainda, bastante coisa, enfim, já deu para clarear bastante em relação a esse financeiro de startups, né? Que era o tema de hoje. Lu, eu queria te agradecer pelo... Enfim, pela sua disponibilidade, né? É um prazer trabalhar com você todos os dias, mas ter você entrevistado aqui no Conexão Express foi muito legal para a gente também. Tudo que a Lu falou de dicas, links, livros, eu vou pedir para o pessoal aqui, a gente vai colocar os links embaixo da descrição do vídeo para todo mundo ter acesso mais fácil. Então, fiquem tranquilos, não precisa voltar o vídeo para anotar, a gente vai colocar todos esses links aqui embaixo. E também eu queria deixar um recado para vocês que se vocês gostam de interagir com a área financeira, gostam de saber mais sobre esse mercado, além do YouTube, a gente também está no LinkedIn, mas a gente está gerando bastante conteúdo por aqui, a gente tem uma newsletter, né? Então, todos esses links vão estar aqui, se inscrevam no nosso canal para ficar sabendo das coisas em primeira mão, que a gente tem gerado bastante conteúdo, principalmente para você que é analista financeiro de uma empresa. Então, é isso. Lua, obrigado mais uma vez, se você quiser deixar um último recado para o pessoal aí. Muito, eu que agradeço, Fábio, gostei bastante, acho que é um mundo muito legal e quem quiser me mandar mensagem lá no LinkedIn, tirar dúvidas, estou disponível, a gente conversa, dou dicas, é isso aí. Fechou. Obrigado, Lua. Obrigada. Então, pessoal, muito obrigado por terem assistido até aqui, e tchau, tchau, até a próxima. também.